Oi, oi, amores! Tudo bom com vocês? Que Deus abençoe que esteja tudo bem! Não deixe de dar seu joinha e inscrever no meu canal, que hoje eu vim trazer mais uma receita pra nós. Hoje eu vou fazer uma omelete de repolho. Bora, bora lá pro processo? E eu vou usar 5 ovos, repolho, cebola, orégano, sal, pimenta do reino, cenoura, presunto, alho triturado, pimenta bode, pimenta de cheiro, mussarela e em uma eu vou usar chia, porque minha filha está de dieta. Repolho, os ovos, as pimentas e o alho, cebola e os temperos. Agora eu vou dar uma mexida. Bem mexido. Agora eu vou colocar a cenoura. Já está pronto. É assim que eu faço, amores. Vocês podem usar o tempero que vocês quiserem. Aqui na frigideira eu vou colocar azeite. Pode fazer com óleo também. Já está quente, eu vou colocando. Abaixe o fogo. Presunto. Espalhe bem o presunto. Pode ser o que você quiser aqui de recheio. A chia. Agora eu não dou conta de virar, amores. Mas eu tenho que parar de gravar para virar. A primeira está pronta. Agora eu vou virar, amores. Um do la siri. Olha que delícia, amores. Olha a chia. A chia é boa na digestão e ajuda no emagrecimento. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. A omelete de repolho. Está vendo, amores? Cadê o repolho? Eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.